Oi, pessoas! Eu sou a Sandra. No vídeo de hoje, estarei mostrando como eu fiz essa estante de PVC. Não se esqueça de deixar o seu joinha, se você gostou, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Para iniciar uma estante com a prateleira, primeiro preciso fazer um desenho para chegar no modelo. Depois, fazer um projeto, colocando as conexões, o tamanho de cada parte, para então, fazer a compra dos materiais. Como exemplo, eu vou dar o meu modelo, do meu tamanho. E a partir dela, pode fazer qualquer outro modelo ou tamanho. Eu escolhi essa, né? Vocês estão vendo aí, já é a estante pronta. Eu vou colocar ela aqui de lado, tá? Essa aqui é a parede, vai ser a parede. Aqui vai ser a sustentação da estante. Logicamente, aqui serão duas, né? Uma de uma ponta da outra e aqui vai a tábua. Começa a fazer o desenho. Aqui vai um joelho, né? Que é essa pecinha aqui. Pode ser um cano sem cortar? Não. Tem que cortar. Por quê? Porque tem que colocar esse T aqui, que é para colocar o outro cano. Esse cano aqui. Então, o T, que é de onde vai sair o cano para colocar a tábua. E para fixar na parede, tem o cap. Que é essa pecinha, que também é chamada de tampão. Ou então, um outro cabamento também que as pessoas usam, que chama flange. Porém, eu optei pelo cap, porque esse estante vai coisas leves nela. E o flange seria mais para peso, porque nela fazem três furos e três parafusos. No meu caso, eu vou querer a distância entre uma prateleira e outra de 25 centímetros. O cano, ele vem de seis metros. Paguei quinze reais e vou cortar em pedaços. Nesse caso aqui, é cano de meia e ele três quartos, que é mais largo. Logicamente, todas essas peças, eu compro compatível ao cano. Depois do projeto pronto, aí eu vou fazer a contagem das peças. Um, dois, três, quatro, cinco. São dois, são dez capos. Um, dois, quatro. Um, dois, três tês. Não é para duas, seis tês. Aqui na altura. Um, dois, três, quatro. Oito. De vinte e cinco centímetros. Cinco. Dez. A partir do outro. Um, dois, vinte e sete. E aqui, a prateleira, a madeira, terá de largura 25 centímetros. Que terá a minha madeira. Mas se eu cortar de 25, vai, na hora que colocar no T, ele vai entrar um centímetro para cá. E vai ficar um centímetro para cá. Ele ficaria, então, essa distância com vinte e três centímetros. E aí, a madeira irá sobrar. Então, aumenta mais um para cá e mais um para cá. Então, ficaria o quê? Vinte e sete centímetros. Então, se são dez capos, serão dez parafusos e dez buchas. Estou preferindo serrar com essa serrinha. Oito. Tá vendo os centímetros? Do mesmo tamanho. Oito de vinte e cinco. Aqui, vai ficar na altura. Dez. E essa parte aqui. Onde que vai a tábua. Quatro joelhos, né? Que vão ficar aqui. Seis tês. E dez capos. Que vão ficar aqui. E aqui. Eu já vou dar uma lixada. Uma lixa bem fina. Essa aqui é 220. Poderia até ser mais fina ainda. Bem de leve. Só para na hora que pintar, a tinta aderir melhor. Então, bem levezinho mesmo. Em todas as peças. Eu precisaria de um martelo de borracha para estar ajudando. Mas eu não tenho. Peguei um recalho aqui, um pedaço de malha. Vou colocar aqui. Fazer a cingir em boca. Vamos ver se vai dar certo. Será? Agora eu vou pegar o projeto e vou dar seguimento. Será o de 27 centímetros. Mais o joelho. Aqui. Seria a hora de passar cola. Tudo é questão de jeito. Pronto. Pronto. Agora eu venho de 25 centímetros. Então, agora o próximo é o T. Eu ainda estou seguindo aqui. Sempre ficar atento ao detalhe. Tem que ficar sempre reto. Né? Para a mesma posição. Para ele não ficar... Isso aqui não ficar torto. Nem para cima. Nem para trás. Sempre colocar. Ficar reto. Agora, seguindo aqui. Tem o T. Aqui vai o de 27. O mesmo tamanho deste de cima. E aqui vai o de 25. O uso do martelo está sendo indispensável, tá? Porque é só com a mão da... É colocar e ir com o martelo. Aqui estão as duas partes. E se alguém falar que é fácil de fazer, é não, tá? Não é impossível também não. Porque ele é muito apertado para encaixar. Fiz a primeira parte aqui. Depois a outra. Para estar conferindo. Né? Elas tem que colocar assim no lugar, no chão, na mesa. Para ver se estão retos. Bem posicionados. E na mesma altura. É... Encaixaram. Eu usei essa lixa mais grossa. Assim, só nas pontinhas. Para só começar a entrar. Depois eu fui com o martelo. Eu estou usando esse aqui também. Já está colocando para ficar o mais certo possível, né? Porque senão o estante fica torta. Já limpei. Já tirei todo o pó. Com o estilete eu cortei. Uma cabecinha que vem nele. Aí pode ser usado. Então é de solda. Ou esquentar o prego. No fogão. Pega o fogo. Ou então. Usar para a fusadeira. Eu quero ser bem sincera com vocês. Soltou. Aí eu fiz novamente. Dei uma lixada nas pontas. E usei a cola. Cola estampanha. Só que ela cola muito rápido. Tem que tomar cuidado. Para na hora que colar. Não ficar torto. Porque elas tem que estar. Todas. Posicionadas. Retas. Aqui nas pontinhas também. Eu dei uma lixada. Que é para colocar. Fixa na parede. No tampão. Eu quero trazer também as dificuldades. Porque não são todas conexões que encaixam com facilidade. Porque esse cano para a água, né? Para não vazar água. Existe mesmo essa dificuldade para colocar. Aqui está colado. Eu fiz minhas marcações. Onde que eu vou colocar. O tampão do cano. Depois que eu fizer esse lado. Aí eu vou fazer do outro lado. Os capizinhos já estão colocados. Eu acabei dando um reto pouco de tinta aqui. Por isso que está manchado assim. Porque está molhado. Aí eu vou encaixando. Essa primeira perna. Braço. E depois que encaixar ela. Que eu vou vir com a outra. Para colocar a outra parte. É muito importante ter alguém para ajudar. Para segurar. Para poder sair tudo nivelado. Tanto horizontalmente. Quanto verticalmente. Uma maneira boa também de medir. No caso aqui. Que o nível cai. Coloca aqui. Para fazer as prateleiras. Eu estou reaproveitando. Essas estantes. Do guarda-roupa. Que foi tirado. Eu gosto de colocar fita crepe. Porque na madeira. Fica ruim de ver. E para passar a serra. A serra tico-tico. Fica bom também. Então aqui eu já marquei. 25 centímetros. De cada lado. E depois eu vou adesivar. Já estão todas cortadas. Do mesmo tamanho. Agora eu vou adesivar. Comprei o adesivo. Até em Primax. Não é fazendo publicação não. Ele tem 1,20m de largura. Ele tem uma textura. Imita a madeira pinos. Que é o que eu gosto. E chegou o pé da mesa. Que eu também irei adesivar o tampo. Com o mesmo adesivo. A pena que o celular não dá moçando. Mas é. Chega a ver os veios. E tem textura. É muito bacana. E imita muito bem a madeira. Agora eu vou adesivar as outras. E como eu estou aproveitando a porta de guarda-roupa. Para fazer as prasteleiras. O MDF. Essa lateral aqui. Ela não pega direito a cola. Aí eu passei a massa corrida. Só uma camadinha de leve. E com isso adere super bem o adesivo. A cola. Seja qualquer cola. O MDF. Legenda por Sônia Ruberti